Música 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 Dorkuti fala em Belo Horizonte sobre o site de relacionamento mais famoso da internet. A comissão permanente do vestibular, a COPEV, inaugura novas instalações e uma feira de artesanato vira atração na Praça de Serviços do Campus Pampulha. O Circuito FMG começa agora. O engenheiro turco Orkut Baycockten esteve hoje em Belo Horizonte. Nossa reportagem conversou com o criador do site de relacionamentos mais conhecido da internet. A visita do engenheiro turco Orkut Baycockten a Belo Horizonte começou com uma entrevista coletiva no escritório da empresa Google no Brasil. Baycockten veio ao país para conhecer melhor o mercado de internet local, além de preferir uma palestra na UFMG. Na coletiva, o engenheiro conversou com jornalistas sobre diversos aspectos ligados à rede de relacionamentos criada por ele, o Orkut. Sobre a motivação que levou ao desenvolvimento do site, que hoje reúne nada menos que 40 milhões de usuários, ele conta que tudo começou com uma ideia simples. Eu fui para a Universidade de Stanford e percebi que era muito difícil conhecer pessoas no campus quando você é novato na sua classe ou departamento. E uma coisa que eu também notei foi que a maioria dos nossos amigos a gente conhece através dos amigos dos nossos amigos e por aí vai. O que eu fiz foi criar uma rede social, de modo que se você vê um garoto popular na sua turma de história, por exemplo, você pode descobrir os amigos que vocês têm em comum e então conhecê-los. O engenheiro também declarou que acredita na parceria entre a Google, companhia a qual pertence o site Orkut e as universidades brasileiras. Desde março, a UFMG desenvolve junto com a empresa americana um programa de residência no Departamento de Ciência da Computação, com o objetivo de capacitar profissionais da área de tecnologia da informação. Eu acho que é realmente importante como uma oportunidade de saber mais sobre a experiência de usuários brasileiros com o Orkut. Além disso, a parceria é também uma forma de recrutar os estudantes brasileiros para atuarem na Google. A próxima parada do engenheiro aconteceu no Instituto de Ciências Exatas da UFMG. Na ocasião, ele participou de uma palestra a estudantes de Ciência da Computação, Sistema de Informação e Matemática Computacional. O tema enfocou aspectos sociais e técnicos do site de relacionamentos Orkut. Existe um vínculo de amizade com o Departamento de Computação e o Google. E isso aqui é um resultado de uma campanha de recrutamento que eles têm. Eles vão visitando as universidades, fazendo uma palestra técnica, apresentando produtos Google, para o pessoal da área de Ciências de Computação conhecer os produtos Google e posteriormente aplicar, ou possivelmente aplicar para uma posição de funcionário no Google. Cerca de 200 pessoas lotaram o auditório do Instituto de Ciências Exatas da UFMG. Muita gente assiste a palestra aqui do lado de fora, ou agachado, já que lá dentro, nas cadeiras, já não cabe mais ninguém. O motivo de tanta audiência é, sem dúvida, adquirir conhecimento. Mas, além disso, ninguém nega. Essa é uma chance única de ver o Orkut, aquele site que tanta gente acessa todos os dias, materializado. Ah, isso é interessante. A gente sempre fala, eu não imaginava nem que o nome do cara, era Orkut, o cara que criou. Por isso que chamava Orkut, o site de relacionamento, né? É engraçado, né? Interessante.